Patrícia chegou cedo à Praça Washington Luiz em Macaé para ser atendida pela equipe do ônibus Lilás do Governo do Estado. No veículo são oferecidos serviços de assistência social, jurídica e psicológica de graça para vítimas de violência. Ela foi em busca da isenção para a emissão da segunda via da carteira de identidade, mas a ida ao local foi marcada por transtornos. A gente está aqui desde seis horas da manhã, não teve ninguém para poder assessorar a gente, para dar uma senha. Oito e pouca da manhã, chegou um montão de gente que não estava na fila e entrou e a gente perdeu a vez. Aí vieram dizendo que vieram ajudar a população, tudo bem, entre aspas. Mas como que você sai de um lugar para poder ajudar a população e só traz 30 fichas para poder fazer a identidade? Sem senha, mas só as 30 primeiras pessoas vão ter o direito de fazer a identidade de graça com o agendamento. Dezenas de pessoas se aglomeraram. O atendimento era realizado a partir da distribuição de senhas. Joselita conseguiu o serviço. Eu vim para pegar a isenção da identidade minha e do meu filho. E conseguiu? Consegui, graças a Deus. Além de oferecer serviços gratuitos à população, o ônibus Lilás dá assistência a mulheres vítimas de violência. Dados da Secretaria de Assistência Social de Macaé revelam que, por dia, em média 15 mulheres são vítimas de algum tipo de violência na cidade. No estado do Rio, esse índice é ainda mais alarmante. Diariamente, cerca de 270 mulheres sofrem com a violência. Um número expressivo. Isso reflete também a decoência do isolamento social que a gente vivenciou. A convivência muito maior dentro dos lares. A gente observou um aumento do uso de bebida alcoólica, de drogas. A questão do desemprego. Foram realidades que a gente vivenciou e que impactou diretamente no contexto da violência. E que a gente vem sofrendo com esse impacto. Ela alerta também para o aumento da subnotificação dos casos. Exatamente com essa subnotificação que nós nos preocupamos hoje. Dessas mulheres que ainda não conseguem chegar ao nosso serviço. Dessa mulher que ainda não tem a informação sobre essa rede de proteção e atendimento no município de Macaé. Rede essa que se fortalece diariamente com o CEAM, com a 123DP, com as patrulhas Maria da Penha, tanto da Guarda Municipal quanto da Polícia Militar, Defensoria Pública. Ou seja, todos engajados de uma forma também no atendimento especializado a essa mulher. O ônibus Lilás do governo do estado foi adaptado para manter sob sigilo os dados colhidos sobre as vítimas. No equipamento, elas foram ouvidas e orientadas. O objetivo é auxiliar as mulheres a pôr em fim ao ciclo de violência. Nossa equipe multidisciplinar, formada por psicólogo, assistente social e assistência jurídica, ela sem dúvida promove esse acolhimento humanizado dessa mulher que tem tantas dificuldades para romper o ciclo de violência e buscar ajuda para que ela não seja revitimizada e para que ela seja de fato protegida. Então o sigilo dos dados, do nome, da conversa é sem dúvida garantido.